Você acompanhou ontem aqui no seu jornal a história de sete costureiras que se uniram para mudar de vida. Elas montaram uma cooperativa para a confecção de bolsas e hoje sobrevivem com o próprio negócio. Cada vez mais brasileiros estão descobrindo as possibilidades da economia solidária. Para orientar esses novos empreendedores, a Universidade Federal do ABC vai sediar até sexta-feira a primeira semana de economia solidária da região. O evento vai promover a troca de experiências entre gestores de quase todo o Brasil. O evento traz para a sala de aula da Universidade Federal do ABC lições e experiências como a vivenciada por Daila. Ela coordena em Manaus o trabalho solidário de mais de 200 mulheres envolvidas em costura, artesanato indígena e outras atividades que geram para cada família renda mensal de R$ 250. Para o projeto avançar, é preciso conhecimento. Hoje a dificuldade é de o acesso à educação, trabalhar com mulheres que muitas vezes não têm alfabetização. Até sexta-feira, 200 empreendedores de economia solidária vão participar de debates em busca de soluções, dividindo conhecimentos. Às vezes a solução que um Estado tem, um empreendimento criou, uma política pública deu conta, ela pode servir de exemplo para outras pessoas. Elza Santos trabalha no Centro de Formação Profissional Padre Léo Comissari, assessora a grupos que buscam sobreviver com os produtos e serviços gerados pelas iniciativas. Elza participa da Semana de Economia Solidária para resolver um clássico dilema, a concorrência desigual com as empresas de mercado. Uma cooperativa de construção civil, por exemplo, para ela disputar um mercado com uma construtora que já está há muito tempo trabalhando, ela encontra muita dificuldade, até para participar de licitações e etc. Atualmente no Brasil, existem 30 mil empreendimentos solidários, que reúnem cerca de 2 milhões de participantes. O combate à miséria, a geração de renda, finanças solidárias e inclusão social são os quatro eixos principais. A vulnerabilidade dos grupos em estar muito preocupado na produção, na venda e esquecer a parte de formação, que é muito importante, se não esquecem os fundamentos do que é a relação de trabalho humana, na questão do trabalhar coletivo. A intenção até desse evento é a gente reunir essas experiências e mostrar para as entidades, mostrar para o poder público, a importância da economia solidária e como que ela pode contribuir para a distribuição de renda, para a construção de uma economia mais justa, para a organização do trabalho de uma forma mais humana. E durante toda esta semana, você acompanha aqui no seu jornal a cobertura completa da primeira semana de economia solidária do ABC e região. Não vai perder, hein? E já está em campo uma campanha pela lei da economia solidária. A iniciativa foi lançada no início deste mês pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E para que o projeto seja enviado ao Congresso Nacional, é preciso de 1 milhão e 350 mil assinaturas. O projeto de lei da economia solidária tem foco em três eixos. A política nacional da economia solidária, que reconhece legalmente a atividade, os empreendimentos e guia as ações do governo. Outro ponto da proposta é o Fundo Nacional da Economia Solidária, que garante os recursos para o financiamento direto aos empreendimentos. E o Sistema Nacional da Economia Solidária, que define como os municípios e estados devem se organizar para fortalecer e apoiar a economia solidária, com a formação de conselhos e secretarias. A economia solidária quer um espaço público, ela quer um espaço também institucional e ela quer regularizar as suas coisas. A lei de economia solidária é um projeto de lei de iniciativa popular, que surge a partir da vontade da população. A Constituição de 88 prevê que qualquer cidadão pode propor novas leis para o país. No Brasil, quatro projetos já viraram leis. A lei de crime hediondos, a lei que proíbe a compra de votos, a lei que criou o Fundo Nacional de Habitação e a lei da ficha limpa. Para participar, basta entrar no site www.cirandas.net barra lei da EcoSol, imprimir o formulário. As assinaturas podem ser coletadas no bairro, no local de trabalho, associação de moradores, escolas e onde a pessoa desejar. As folhas assinadas devem ser enviadas pelo correio à Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, no endereço SCS, quadra 6, bloco A, edifício Arnaldo Vilares, sala 514, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.324-900. Nós temos mais de 80 mil assinaturas para fazer no Estado de São Paulo. Não temos o prazo, mas isto tem que ser feito neste ano para encaminhar no Congresso, para isso virar um projeto lei com número. Nós vamos ter leis que regimentam, que nos dão respaldo para poder construir cooperativas, associações e respaldo também de políticas públicas que vão nos ajudar com financiamento, com fundos, com crédito. Pode ser redundante para você, mas se você é solidário à ideia da economia solidária, participe, assine. Afinal, são necessários 1.350.000 votos para que isso seja enviado ao Congresso Nacional. Obrigada. Eu quero agradecer.